Chegaram! Senhor, não quer que eu prepare alguma coisa para comer desde ontem? Não, não, Ezequiel, tudo bem? Meu filho! Mãe! Meu amor! Calma, calma, está tudo bem? Ezequiel! O Roberto ficou com a Raquel e o Kionis garantiu que vai conseguir a liberdade dela. Sim, sim, sim. Bendito seja Deus que está no céu, que te trouxe de volta para casa. Obrigado. E a Maria José a soube? Não, não, não. Que bom. E o meu filho? O menino está bem, ele está bem. Senhor Alessandro Lombardo? Sim. Meu nome é John Seagal e represento a empresa que o senhor contratou. Estou aqui para tratar do problema do sequestro da sua esposa. Sequestro? Sim, Alessandro. Sequestraram a Maria José. O que estão dizendo? Sequestrada? Mas onde? Quando? Ontem. Por que não me disseram nada, mãe? Meu amor, você estava preso, meu querido. Não, não pode ser. Não! Calma! Alessandro, se acalma. Tenta se acalmar. Esse senhor é da empresa de segundos. Não, não pode ser. Tenha calma, senhor Lombardo. Como aconteceu? Como foi? Calma, me deixa falar. Não pode ser. Quanto foi isso? Por favor, me deixa explicar para o senhor. Por favor, não se preocupe com o que tem que fazer. Nós estamos encarregados de seguir os passos indicados. Sabemos o que fazer e a quem pedir ajuda para o acordo e os procedimentos que precisam ser tomados nesses casos. Os sequestradores fizeram contato? Não. Nós temos que esperar. Temos que ter paciência. Como eu vou ter que esperar? Como? 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 Sequestraram a minha mulher. Ah, meu filho. Meu amor. Fica calmo, por favor. Alessandro, calma. Ela foi a uma casa que estava à venda. Com quem? Foi de carro com a Maura. Só elas duas. Só. Mas como é possível que tenham permitido? Não. Permitido, por favor. Alessandro, calma. Calma, filho. Calma. Não. Meu Deus, não. Meu filho. Filho. Não, meu Deus. Filho, querido, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar, vai dar sim. Não acham? Calma, calma, querido. Meu Deus, por quê? Por quê? Maura! Maura! Maura, cadê você? Maura! Não está, senhor. Cadê a Maura? Eles não avisaram lá na entrada? Para onde ela foi? Alessandro, se controla. Desculpe aqui. Para onde ela foi? É que ela foi ao hospital, senhor, porque a senhorita Lizette passou muito mal. Como você pode ter sido tão burra de ir sozinha com a Maria José ver uma casa? Como é que eu ia imaginar que ia acontecer isso? Meu Deus! Essa é uma cidade muito segura. Essas coisas não acontecem por aqui. Concordo, mas eu não gosto que a minha mulher ande assim sem segurança. Para isso, nós temos pessoas trabalhando para nós, a nosso serviço. E você sabe perfeitamente! A casa era muito perto, Alessandro! Mesmo assim, Maura! Alessandro, tenta se acalmar. Estamos no hospital. Quem ia acalmar o quê? Quero saber o que aconteceu com a minha mulher. O que foi, Alessandro? Por culpa da Maura, sequestraram a Maria José. Como é? Eu não sabia. Ninguém me disse. Mas esse não é o momento. Ah, Hernan, por favor! Quero saber quantos vieram. Como se chama a agência imobiliária? Eu já disse que esse não é o momento. Hernan, por favor! A Maura trouxe a Lizette passando muito mal. Maura, me responde, por favor. Não se preocupe, eu posso dormir nesse sofá para controlar mais de perto as ligações e estar a postos. Não, não. Será mais confortável ficar no quarto de hóspedes. Obrigado, Senhora Vitória, mas prefiro ficar disponível para qualquer ligação. E sem dúvida, temos que definir quem vai atender o telefone. O ideal seria seu filho, Alessandro, mas acho que nesse momento ele está muito alterado. Eu posso fazer isso. Fazer o quê, mãe? Atender às ligações dos sequestradores. O Sr. Sigal estava dizendo que você está muito alterado. Não, 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 não. Eu vou me encarregar de fazer um acordo com eles. Tudo bem, mas eu vou explicar como fazer essa negociação. Para isso, nos contratou. Eu sei, mas quero entrar em contato com a minha mulher. Preciso escutá-la. Vai ter que se controlar, Sr. Lombardo, para não perceberem que o senhor está desesperado. Meu Deus, qualquer um estaria. É claro que eu estou. Mas não pode se dar ao lúcio de demonstrar isso. Olha, Sigal, eu vou tentar fazer o melhor que puder. Mas entenda que sou um ser humano e tenho sangue correndo nas minhas veias. Por isso tem um lado meu que pode se descontrolar. Mas eu preciso resolver isso. E não volte a pensar que pode me impedir, porque eu vou atender as ligações, goste ou não. Tente se acalmar, Sr. Lombardo, e faça a coisa certa. Pense bem. Vocês, que são a família e os amigos, precisam convencê-lo a manter a calma. Pense bem. Amém. 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 Por que a vida nos castiga dessa maneira? Por quê? Por favor, não pense que isso é um castigo por seus erros do passado. E do presente? Embora você pense que cometemos um erro, o amor não pode ser um crime que mereça castigo. E, em todo caso, foi uma coisa que não aconteceu. E não há razão para se sentir tão culpada. Agora... Agora pense que as coisas vão se resolver. Além do mais, não está sozinha. Mesmo que não queira, eu sempre vou estar ao seu lado quando mais precisar. Alô? 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 Fala, Ezequiel. O que foi? Só quero perguntar uma coisa, senhor. O que quer para o jantar? Não, Ezequiel. Não, eu não quero jantar, não. Não quero nada. Não é pra menos. Deve estar com o estômago embrulhado com tanta preocupação. Mas por que fizeram isso com a senhora Maria José? Essas pessoas pensam que o dinheiro traz felicidade. Mas estão muito enganadas. Além do mais, aqueles tolos acham que nunca vão cair. Mas cedo ou tarde, todos acabam contra a parede, prestando contas à justiça e fotografados sem nenhuma piedade pelos jornalistas para que o mundo possa ver a cara deles e saber como são ordinários. E ainda tem mais. Certamente eles pensam que nunca serão pegos. Vocês podem imaginar o que as mães vão sentir quando virem isso? Não, mas vocês vão me perdoar. Depois de tanta perturbação, eu cheguei até a pensar que por trás de tudo isso estava a mão negra do Bruno. É melhor nem pensar, Filipe. Nem todas as desgraças vêm dele. Lembra o que aconteceu com a faca? E o senhor Bruno não teve nada a ver com isso. E não é? Talvez eu esteja só cismada. Queira Deus que não façam nada com a senhora Maria José. Queira Deus, porque se alguma coisa acontecer, o senhor Alessandro vai desabar. Ele não poderia viver sem ela. Não. E depois o bebezinho crescer sem sua mãe? Ai, Nossa Senhora! Que Deus não permita! Como está meu filho, Rose? Não quis terminar a mamadeira. Parece que sente falta da mãe. Eu vou levá-lo. Para onde? Para o meu quarto. Vem. Mas e a mamadeira? Você pode levar na hora que ele tiver que mamar, por favor. Mas vou precisar acordar o senhor. Não importa, Rose. Não importa. Eu quero ficar com ele. Você vai dormir com o papai, tá bom? Tá? Papai vai cuidar de você a noite toda. Não, não. Não, não. Não, não. Calma, bebê. Vem cá. Vem. Vem. Shhh, shhh. Shit. Shit. Carmo, meu amor. Calma. Sua mamãe vai voltar, amorzinho. Eu te prometo, mas enquanto isso eu prometo não me separar de você, meu anjo, meu filho, meu sol, meu amor, meu anjinho. Tudo bem, meu amor, fecha os olhinhos, meu bebê. Vem, vamos dormir juntos, vem. Você tem que superar, Alessandro. Não pode ficar feito um eremita trancado no seu quarto. Lá fora a vida continua. Há pessoas e questões que dependem de você. Não é possível jogar tudo para o lado e deixar sua mente sempre do mesmo jeito, pelo amor de Deus. Só está se prejudicando, meu amigo. A vida para mim acabou, Fernando. Não, 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 não diga isso. Lembra o que você dizia quando nós estávamos lá na ilha, perdidos? Lá você tinha esperança, tinha confiança. E é assim que deve ser agora, meu irmão. E pensa no seu filho. Eu durmo com ela todas as noites. Tá, mas e daí? Tem que fazer isso pela Maria José. Pensa que ela não ia querer te ver assim. Pensa em tudo que você... Não há um segundo no dia que eu não pense em ela! Não há um segundo no dia que eu não pense em ela! Não estou te reconhecendo. Você não é assim. Você é um homem que batalha. Um homem que luta. Eu não sei nada sobre ela, Fernando. Eu não sei nada sobre ela há muito tempo. Só uma semana, Alessandro. O John disse que uma semana não é nada. Você pode imaginar o que ela está sofrendo. Talvez estejam machucando ela de uma forma que eu não quero nem imaginar. Não! Olha... Não! Música Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me cuento a la vez Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me cuento a la vez Cuando me cuento a la vez Y soy rebelde Y soy rebelde Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cada latido Y que no quiera ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya me esté ciego Porque puedo ver en ti que esto es amor sincero Haces que te quiero Un poco más Que eres y te quiero más De lo que ya te quiero De lo que ya te quiero Tú, la niña que te crees perdida Porque alguien te ha dejado herida en este mar Donde el corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no se va a acabar la vida Aunque hoy parece Con el tiempo ese dolor desaparece Ya déjalo ir Que no hay que sufrir de esta manera Porque no vale la pena Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas Que esta vez te hicieron mal y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria De un amor que te hizo mal y que mal Deja que otros besos te enamores Que alguien más te lleve flores Hay más que un millón de amores Que te quieren conquistar Hay hombre Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó me mando al caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver Al verme bien Besando amor en otros labios El corazón te va a doler Y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te golpeaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Tú lo olvidarías Pero vas a saber Y vas a saber Vas a querer volver Vas a querer volver